Subtenente Abreu, relate pra gente como foi o plantão nas últimas 24 horas aqui na Polícia Militar de Pedreiras. O que a gente pode ressaltar, nosso serviço de 24 horas de CPU na nossa região 19º, foi relativamente tranquilo. Tivemos algumas ocorrências dentro da nossa cidade de Pedreiras e 13 dela, mas tudo dentro da normalidade. Nós tivemos aqui na rua Santa Luzia um desentendimento entre dois primos, por causa de 20 reais. O acusado foi cobrar uma dívida da vítima de 20 reais e nessa cobrança de dívida se desentenderam e ele perfurou o seu primo na altura do abdômen e foi socorrido. Fizemos incursões pra ver se encontravam o acusado, mas não foi possível. Já à noite também nós tivemos outro caso, na 13 dela do Vale, mais precisamente no bairro Aeroporto, onde o irmão foi a via de fato. E um, dois foi esfaqueado também. Fizemos impulsão pra tentar prendê-lo, mas não conseguimos. E a própria família, irmã, mãe, chegou a dizer que não precisaria chegar até esse ponto, que é briga de família. Mas só que saiu uma pessoa lesionada. Tivemos também na cidade de Lima Campos o cumprimento de mandado de prisão, de um elemento que já tinha feito um delito, um roubo de joias no passado. E o seu mandado de prisão ainda estava em aberto. Ele estava aqui em pedreira, nós tomamos conhecimento, fizemos o cerco, mas só que não foi possível prender. Mas quando chegou em Lima Campos, a guarnição comandada pelo sargento Josafá, teve mais sorte e conseguiu prender e foi apresentada aqui no plantão central da 14ª Delegacia Regional de Pedreiras. Então, foi esses fatos que aconteceram nessas 24 horas aqui do nosso serviço. Então, vamos lá.